Olha o seguinte, o campeonato tem o novo líder, que é o Flamengo. O Flamengo venceu o Ceará por 3x0 com dois gols da revelação futuro Real Madrid e Vinícius Júnior. Veja aí. Olha só esse passe. O Vinícius Júnior fez dois gols, esse foi o primeiro dele. No segundo, olha o Vinícius Júnior, sozinho na pequena área. 2x0 o Flamengo. E o terceiro foi na cuca do Diego. O Flamengo, Ceará a 0, Flamengo 3 no Castelão. Mais gols pelo Brasileirão. O Grêmio perdeu para o Botafogo e o Fluminense e São Paulo ficaram no empate. Veja aí. No Engenhão, o Botafogo fez 1x0 com o Brenner, no cantinho. O Grêmio empatou dois minutos depois. O Michel. E o jogo ia terminando empatado quando o Gilson. Acertou esse belo chute. 2x1, Botafogo. Fluminense e São Paulo empataram. Duas na trave. E o Militão mergulhou para marcar para o tricolor paulista. E faltando dois minutos para o fim, na cuca do Pedro. Esse Pedro é uma parada. 1x1, placar final. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tenho que dar risada, cara. Não, meu saco, não vai dar tiro, cara.